De como ir meto perto, voz e eu meto pé Hoje só por hoje eu vou deixar tu comandar Hoje só por hoje eu vou fazer o seu café Pisa no freio, não vai se acostumar Hoje só por hoje eu vou deixar você dizer Que é minha mulher, eu sei dos seus gado estragos Que tu faz meu coração, me afasta e vazo Não quero relação, toda vez que eu me entrego Erra e me deixa na mão, eu não nasci pra isso não Deixei seu café em cima da mesa Mas você não é minha mulher De como ir meto perto, voz e eu meto pé Deixei seu café em cima da mesa Mas você não é minha mulher De como ir meto perto, voz e eu meto pé É, é, o, 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 omen Ou, 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 o, 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 o No par�imo querendo, mãozada, mas por nesta coisa voce mi e nao? Diga até mais tarde Deixei seu café em cima da mesa pra tu lembrar que é minha mulher Guerreira de fé, guerreira de fé Deixei seu café em cima da mesa pra tu lembrar que é minha mulher Guerreira de fé, guerreira de fé 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 Guerreira é toda chata Toda não me toque Essa é a lã de rime Chegando no rosa choque Chega no sapato Cheia de malote Tá forte Tem duas amigas Uma mais maluca Sem enrolação Li o dois W na suruba Tá independente Nem aí pra nada Deixei seu café Se quiser eu deixo um chá Você sabe como é Na breza louca me dá Deixei seu café Se quiser eu deixo um chá Você sabe como é Na breza louca me dá Me dá Don't think about me I miss you 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 Eu vou te dar um chá